Muito bem, estamos aqui na Prefeitura Municipal de Santa Helena, onde o prefeito Zé Zildo Almeida está ainda em uma reunião, onde se definiram as estratégias de combate ao Covid-19. Aqui o prefeito está juntamente com alguns secretários, o pessoal da saúde também, o presidente da Câmara de Vereadores, que vai conversar com a gente já já. E vale ressaltar que aqui estão sendo discutidas todas as medidas, já que Santa Helena aumentou os números de pessoas infectadas e com vários óbitos. Vereador Jorge, é mais uma reunião que vocês participam aqui na Prefeitura, juntamente com o prefeito e os secretários, para definir realmente estratégias. Já que os números aumentaram, Santa Helena já teve dias críticos de três pessoas virem a óbito por Covid-19. Isso ressalta uma importância muito maior de todos vocês. Exatamente, Nelson. Essa frequência de reuniões que o município tem feito, o prefeito junto com os secretários, a Câmara de Vereadores, é uma forma exatamente de traçar a estratégia periódica com relação ao combate ao Covid-19. O que a gente viu foi um crescimento, chegamos ao ápice do contágio dentro do município de Santa Helena. E isso nos preocupa muito, isso tem nos causado um temor enorme, a população está preocupada e buscando também alternativas. Pela primeira vez o recurso caiu aí, um recurso que não é o recurso que o governo federal prometeu, que até o momento não caiu o recurso que o governo federal prometeu, e estamos vivendo aí de emendas o senador Roberto Rocha e o deputado do PDT, do PTB que nos ajudou exatamente com emendas parlamentares. E agora nós estamos traçando estratégia para quê? Para a compra de remédio, para a questão do gás, que está uma loucura, não tem gás em lugar nenhum. É uma dificuldade imensa de encontrar esses remédios. Então, hoje essa reunião é basicamente para isso, traçar nova estratégia de combate ao coronavírus, inclusive com a implantação de um centro de coleta especializado somente para isso. Nesse dia especial, a gente, com todos os atores envolvidos, que fazem parte dos órgãos da Secretaria de Saúde, onde a gente está discutindo, na verdade, todos os nossos processos de trabalho, para que a gente possa sempre estar oferecendo o melhor serviço para a sociedade, sobretudo agora com esse volume de recursos que recebemos. Também estamos discutindo a melhor forma de utilização desse recurso, para que a gente possa, de fato, canalizar essa força que veio do Ministério de Saúde através desses recursos, é importante ações para a comunidade. Vale ressaltar que os testes, já foi falando isso, o trabalho está desenvolvendo. Você falou na nossa entrevista lá que teve dias críticos, mas agora a gente já está tentando tomar o rumo que é realmente intensificar mais esse trabalho. Não, com certeza. Infelizmente, o cenário ainda é muito preocupante, tendo em vista a quantidade de óbitos que a gente já teve. Nesse final de semana, infelizmente, mais duas pessoas evoluíram a óbito por Covid. Então, justamente por isso é que a gente continua com a perspectiva e com o objetivo de trabalhar de forma intensa na diminuição do contágio do coronavírus, consequentemente, a diminuição, o achatamento da curva de transmissão. Então, por isso da importância hoje de todos os atores aqui envolvidos, como direção clínica do hospital, direção administrativa, coordenação de enfermagem, coordenação da atenção básica, coordenadora de serviços de saúde. Ou seja, todo mundo trazendo as suas demandas, os seus problemas, a gente colocando para o prefeito, para que juntos nós possamos tomar a melhor decisão para a comunidade de Santa Helena. O prefeito está aqui. Prefeito, já foi debatido realmente toda a questão. O senhor tem se reunido com todos os seus secretários. Hoje está sendo apresentado o novo diretor do hospital, o Ian, que vai ajudar também nessa parte. Alarmou muito os números que atingem o Brasil. A nossa cidade não é diferente. Vimos um dia só, teve três óbitos só em um dia. E essas reuniões é para detalhar estratégias de combate ao Covid cada vez mais rigorosa. Nós começamos desde o dia 19 de março, pediu isolamento para a população de Santa Helena. Infelizmente, algumas pessoas não atenderam o nosso pedido. E hoje a gente se encontra em uma situação muito delicada. Mas diante das circunstâncias, sempre estou aqui presente, trabalhando direto, em busca de melhorias para a população de Santa Helena, principalmente nessa questão de saúde e principalmente no combate ao Covid. Hoje nós estamos aqui reunidos com o secretário de Saúde, Fábio, com todos os coordenadores, com o secretário Renato, com o presidente da Câmara, doutor Jorge Malhadeira, com o diretor clínico do hospital, onde nós estamos montando uma nova estrutura para o combate ao Covid. Porque você sabe que o Covid é um vírus mutante. Então, cada momento é uma ação que a gente tem que tomar, uma decisão que a gente tem que fazer, de acordo com a demanda, de acordo com a quantidade de pessoas infectadas. Então, nós estamos colocando agora o posto William Fontes, a partir de segunda-feira, daqui a oito dias, vai ser especialmente só para atendimento à Covid, só para testagem da Covid, das pessoas que possivelmente estejam infectadas com a Covid. E vai continuar uma sala da Covid no hospital para as pessoas no horário de plantão, porque vai ter pessoas que vão chegar a nove horas, dez horas, no hospital com algum sintoma, o médico que vai estar de plantão vai atender essa pessoa e vai logo para a sala de Covid para fazer o exame. Então, nós continuamos com o nosso trabalho firme e um propósito de fazer o melhor para o Santa Helena. E o Ian Dier Lobato é uma pessoa que já trabalhou na área, é formado em nutrição, mas tem um conhecimento muito grande em administração, já trabalhou em grandes empresas no município de São Luís, onde era uma liderança, trabalhava com mais de 30 nutricionistas, uma equipe muito grande de pessoas, e ele vai nos ajudar nesse momento, um jovem, vai também fazer parte da administração do hospital, vai somar junto conosco. E a gente está muito feliz e tenho certeza que vai dar certo, um trabalho muito importante, que nós estamos encontrando muitas dificuldades, vocês da imprensa têm dado muito apoio, essa questão da informação da população, você informar o cuidado da juventude, que a juventude esquece, ela vem para a rua, consegue pegar o vírus e levar para dentro de casa, onde tem pessoas mais idosas, e essas pessoas mais idosas têm mais dificuldade de se recuperar. Então, a gente pede para a população continuar o isolamento, nós estamos aguardando o governador editar um novo decreto, para a gente complementar o nosso decreto, e estamos também trabalhando, já conversei com os vereadores que fazem parte do nosso grupo, do governo, que também estamos pensando em adotar de novo o fechamento do comércio total, no sábado e no domingo, sendo só para as atividades essenciais ficarão abertas. Perfeito, algumas pessoas que não são policiadas em nada, realmente fazem comentários maldosos na questão das redes sociais. O senhor tem ressachado muito essa questão das fake news, o pessoal fala muito da questão de recursos, que o governo federal liberou 3 milhões, não sei quem, o senhor poderia explicar aqui para nós e para a sociedade, que é de grande interesse da sociedade, na verdade, a questão desses recursos, como é que está o andamento disso tudo, se já veio o dinheiro desses recursos, já estão sendo alocados, se o senhor poderia explicar para a sociedade? Olha, realmente, hoje em dia, existem pessoas que ficam plantando fake news, com mentiras, principalmente em um momento de dor, quer dizer, criando mais problema para a sociedade, a sociedade já está aflita com essa questão do Covid, ainda tem que se preocupar com essa questão de fake news, a gente fica triste, porque essas pessoas que estão usando fake news para atacar o governo poderiam estar nos ajudando, somando junto conosco, seria muito importante nesse momento, porque esse momento é um momento de união. Quanto a essa questão de recursos, mesmo eu, sem não ter elegido o meu deputado, e os que elegeram os deputados deles, nada eles botam para o município de Santa Helena, nenhum deputado federal que teve votação aqui no município de Santa Helena, que hoje está na bancada, mandou um centavo para o município de Santa Helena, para o combate ao Covid. Quem está nos ajudando é o deputado Pedro Lucas Fernandes, o senador Roberto Rocha, e o deputado Júnior Marreca. E hoje, para o município de Santa Helena, nós temos várias promessas de recursos, realmente tem muitas promessas, mas o governo ainda não sancionou. O que tem de real são uma emenda do senador Roberto Rocha, de um milhão, e do deputado Pedro Lucas, de quinhentos mil para o combate ao Covid. E que nós estamos aplicando. Hoje, Nelson, você sabe que é muito difícil. Não tem praticamente material no mercado. Nós estamos com dificuldade de comprar oxigênio, de comprar máscara. Existe uma dificuldade generalizada, que não é só Santa Helena, é o Maranhão todo, é a Baixada toda, é o Estado, é o governo federal. Mas eu tenho certeza que a gente, com fé em Deus, com compromisso, sempre querendo buscar o melhor para a população de Santa Helena. Com esse amor ao próximo, nós vamos vencer essa batalha do Covid. Essa batalha do Covid não é uma batalha só do prefeito, não é uma batalha só da Câmara de Vereadores, do presidente da Câmara. Essa batalha é nossa, da sociedade. Todo mundo tem que fazer a sua parte. As pessoas têm que deixar de circular muito dentro do município, porque quanto mais você circula, mais o vírus se propaga. Pô, eu estou aqui com o Ian, que agora vai assumir uma nova etapa na história dele, na carreira dele, na direção do hospital, uma responsabilidade muito grande, né Ian? Principalmente nesse período de pandemia que requer uma atenção muito especial. A princípio aqui, tudo foi abordado, botado em prática, tudo que vai ser feito, tudo tem que ser feito, e com certeza, a partir de agora, começa uma nova etapa. Sim, com certeza. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o nosso gestor maior, o prefeito Zezida Almeida, por acreditar em mim, e dizer à população que sim, estaria à frente do hospital, como diretor-geral, estarei unindo força já com toda a equipe, como de costume, para desenvolvermos um belo trabalho lá, na frente do hospital. Terei que, com toda a responsabilidade, toda a frente, reunir sempre a equipe, para que a gente saiba como recepcionar todos aqueles casos mais graves, que são mais direcionados à unidade hospitalar, casos mais graves, se nós teremos atendimento, teremos testagem para esse tipo de quadro clínico desses pacientes. Eu estou aqui com o diretor clínico do hospital, Luiz Fernando. Luiz Fernando, mais uma reunião para detalhar a estratégia, vocês têm se reunido constantemente, já que todos os dias os números mudam, e cada reunião dessa que acontece, é feito um novo cronograma e colocado em praça. Sem dúvida. A gente vem aqui apresentar sempre ideias, propostas, para que a gente tenha um melhor enfrentamento dessa situação. Lembrando que atualmente a gente dispõe no hospital do básico, para atender a população, e que sempre também orientando a importância de que as pessoas fiquem em casa, as pessoas assintomáticas, buscar sempre o hospital, apenas em caso de sintomas, sintomas gripais, e pode ter certeza que estamos fazendo de tudo para um melhor enfrentamento da situação. Os reuniões visam realmente trocar ideias, cada um da sua opinião, quem trabalha na área técnica trabalha, quem trabalha na área da administração trabalha, e aqui todo mundo bota em prática, realmente para se ter resultado significativo. Sim, sem dúvida. O que acontece é que cada um traz a sua visão, e isso contribui muito, essa troca de ideias, sem dúvida favorece muito para que a gente encontre novas soluções, busque sempre caminhos para enfrentar melhor essa pandemia, esse momento que a gente está passando. Eu estou aqui com a doutora Roberta, a questão dos exames é com a senhora. Não tem sido fácil para vocês, que também é uma área de risco, mas o trabalho não tem parado. Vocês têm trabalhado até tarde da noite para entregar o resultado desses exames? Com certeza. A gente está hoje com só um centro de testagem que é no hospital. Semana que vem já vai estar o outro que vai funcionar no posto de saúde William Fontes. Então nós vamos ter no município, a partir da semana que vem, dois centros de testagem. O do hospital são para aqueles pacientes que chegarem grave e que tem que fazer o exame para dar um nórdico para o médico se vai internar e se está com Covid ou não. Entendeu? E também para os nossos pacientes internados. No hospital continua o mesmo fluxo. Chegou, o paciente está ruim, fez a ficha, passa no médico. Se o médico achar que tem que fazer o teste do Covid, a enfermeira imediatamente faz a coleta do exame. E no centro, no posto de saúde William Fontes, é para demanda que vai ser, a gente está vendo se vai ser demanda espontânea ou marcação. Mas todo mundo que chegar lá, também vai ter um médico lá. Quem não chegar com a sua prescrição do exame do Covid, vai ter um médico lá para atender, fazer a prescrição e ser encaminhado para a sala de realização do teste. E os medicamentos, né, vai ser entregue mediante o resultado lá. Atestou positivo, o médico prescreveu aquela medicação, o paciente já sai com a medicação. Medicamentos estão aí, os kits? Estão aqui os kits. E assim, no William Fontes vai funcionar só de segunda a sexta, das 8 às 18, e das 14 às 17 e 30. No hospital, não. Vai ser durante o dia, durante o plantão. E sábado e domingo, também para aqueles pacientes graves. Não é a demanda espontânea. E esses de demanda espontânea vão ser encaminhados para o posto José Leite. Encerra-se a reunião aqui na Prefeitura Municipal de Santa Helena, com o prefeito Zé Zildo Almeida, com os secretários, para debater o Covid-19, a situação que passa o nosso município. Tema, Covid-19. Sistema Rio Turiaçu de comunicação. Tema.